O Brasil tem grande queda nas médias de casos e mortes por coronavírus, mas enfrenta problemas na atualização dos dados. O país tem mais de 5 milhões e 660 mil casos, queda de 28% na média na última semana. São 162.386 vítimas, média em queda ainda maior, de 30% nos últimos dias. Foram 324 mortes por dia. A média de mortes cresce nos estados de Rondônia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Mas os dados não estão completamente atualizados, porque alguns estados não conseguem totalizar os últimos casos, como São Paulo, que ainda mantém os números de sexta-feira. A Secretaria de Saúde informa que não consegue acesso aos dados do sistema do Ministério da Saúde. A seguir, os estados com mais registros são Minas Gerais, com quase 370 mil, Bahia, com 363 mil, Rio de Janeiro, com 316 mil e Ceará, com 278 mil. Na região sul, Santa Catarina tem mais casos. No centro-oeste, o principal foco está em Goiás. E na região norte, o estado mais atingido é o Pará. Segundo o Ministério da Saúde, até ontem eram 364 mil pacientes em acompanhamento e mais de 5 milhões e 64 mil recuperados.